Conosco o Felipe Drogovic. Ele acaba de encerrar seu primeiro ano na Fórmula 2. Um ano de bastante sucesso. Nada menos de três vitórias e quatro poros. Agora ele começa um novo capítulo nessa história. Ano que vem ele vai estar a bordo da equipe Univirtuose, uma das melhores equipes dessa categoria. Felipe, bem-vindo. Tudo bem com você? Fala, Lito. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Depois que acabamos de anunciar a minha entrada aí na equipe Univirtuose para o ano que vem, para os testes agora de pós-temporada também. E sim, já essa semana vamos ter os três dias de teste. A gente vai começar o processo agora de adaptação com a nova equipe para tentar, ano que vem, ter um ótimo resultado. Felipe, normalmente a mudança ou a entrada de um piloto numa equipe é um caminho de duas mãos. A equipe atrai o piloto e o piloto atrai a equipe. Por que você atraiu a equipe? Já acabei de falar. Esse é o seu primeiro ano. É um ano de muito sucesso. O que te atraiu na Univirtuose? Bom, eu acho que o ponto forte da equipe, pelo menos, logicamente, eu não estive com eles o tempo inteiro, mas o que dá para ver de fora foi realmente a constância que eles tiveram de uma corrida para outra. Muitas equipes de topo, muitas das melhores equipes, estiveram bem em algumas corridas e mal em muitas outras. E eu acho que a Virtuose foi a que se manteve ali na frente durante o campeonato inteiro. Em todas as corridas, eles estavam ali sempre martelando na frente. A equipe que esteve mais constante ali na frente. Então, eu acho que esse foi realmente um ponto forte da equipe. E a equipe que se concentra na Fórmula 2, quer dizer, não está na Fórmula 4, na Fórmula 3, tem nenhuma categoria de protótipos. Ao contrário de quase todas as outras, né? Exatamente. É mais um ponto forte da equipe. Eu acho que a equipe é basicamente que nem uma equipe de Fórmula 1, né? Você tem os dois carros da Fórmula 2, no caso, e só. Não tem mais nada. Todo mundo que está ali na equipe está 100% focado na equipe de Fórmula 2 e para ter resultado nessa equipe. E alguns elementos que fazem parte das equipes grandes, como simulador, esse tipo de aparato? Você vai contar com isso também lá na Univetose? Sim, sim. Eles, as coisas que, digamos, talvez seja um pouco fora do alcance deles, eles conseguem ter isso com terceiros. No caso, a gente vai usar o simulador da Lara, que foi o que eles sempre usaram a vida inteira. E eu também, já com a MP, esse ano eu já tinha usado algumas vezes o simulador da Lara, ano que vem eu vou usar esse simulador durante o ano inteiro. E seu companheiro de equipe, no ano que vem, já está definido? Bom, é para ser o Zul. Nem sei se eu posso dizer ou não, mas, bom, é bem lógico o passo para ele continuar na Fórmula 2 com a Univetose. Você tem um bom relacionamento com ele? Sim, sim. Sempre tive um bom relacionamento com ele. Nunca muito próximo, mas sempre falei com ele, tive contato e parece uma pessoa bem legal. E rápido também, né? É, sem dúvida, um piloto muito rápido. Felipe, o que você traz de boa lembrança? O que você deixa, olhando para trás aí, em relação à sua equipe holandesa MP? Eu acho que esse foi o melhor ano da minha carreira. Essas três vitórias, quatro pódios, uma pole position. Tudo isso num campeonato novo para mim, num campeonato mais forte antes da Fórmula 1. E ainda mais depois de um ano tão difícil na Fórmula 3. Eu acho que as lembranças que eu vou ter desse ano são ótimas e eu fico muito contente com o que a gente conseguiu essa temporada. Eu sendo um Hulk no campeonato, meu engenheiro também, todo mundo, eu não vou dizer começando no zero, mas o corpo técnico da equipe era novo, então a gente conseguiu desenvolver muito bem e acabar muito bem agora no Bahrein. Então eu acho que os pontos mais altos do campeonato eu acho que foram realmente a primeira vitória na Áustria, foi uma coisa já muito legal para mim. A corrida em Barcelona, que era para ganhar, que a gente estava muito rápido, também foi muito boa, mas eu acho que nada bate a pole em Silverstone, que eu fiquei extremamente contente com aquilo, e a vitória da corrida principal aqui no Bahrein. Acho que esses dois são as coisas, os melhores resultados que eu tive esse ano. Felipe, e os pontos não tão bons? Quer dizer, a impressão que se tem de fora é que ela nunca conseguia muita constância. Você, por exemplo, quase toda a sua vitória, ou pode, foi precedido, ou sucedido por um dia menos competitivo. Você vê, por exemplo, no outro fim de semana no Bahrein, você ganhou no sábado, no domingo você não estava em lugar nenhum, o carro não ia. Nesse mesmo fim de semana, você fez um terceiro lugar, um pódio, no domingo também você não estava tão competitivo. Essa seria uma das deficiências da MP? Eu acho que sim. Aqui no Bahrein, eu acho que essas duas corridas foram um pouco diferentes. diferentes a gente testou algumas coisas no carro, principalmente porque, querendo ou não, uma corrida você ganha, outra você, sem pressão, você tende a testar alguma coisa no carro, principalmente no final de campeonato, sem compromisso nenhum com pontos, ou coisa do tipo. Mas sim, durante o ano, se você fazer uma média, foi uma das equipes mais inconstantes, e eu acho que isso realmente fez com que eu perdesse muitos pontos no campeonato. Mas também é uma coisa que eu acho que é relativamente normal para uma equipe nova, o pessoal todo novo na equipe, e eu também, é uma coisa que podia acontecer, e eu acho que foi uma coisa até normal para todo mundo ser novo na equipe, mas é uma coisa que, para o ano que vem, é uma coisa que a gente vai ter que evitar, e tentar ser o mais constante possível, e isso realmente é o que ganha campeonato, se dá para ver pelo Miki esse ano, ser constante, então eu acho que pode ser um ótimo ano para a gente ano que vem, principalmente por essa constância da virtuosa. Bom, Felipe, pode-se dizer então que para vocês, você, Univirtuose, e eventualmente até o Guan Yuzhou, o campeonato de 2021 começa já nessa terça-feira, vão ter três dias de testes aí na pista do Bahrein. No ano passado, quando houve esse teste com o MP, você foi super bem. Qual é a sua expectativa para esse teste? Bom, eu acho que agora o approach para esse teste é um pouco diferente do ano passado, ano passado era realmente levar o carro ao limite, e eu tentar ficar o mais confortável possível com o carro, mas para isso eu precisava andar rápido o tempo inteiro. Agora, para esse ano, que nem você disse, já começando agora o 2021 a partir de terça-feira, é um pouco diferente, eu acho que a gente vai fazer muitos testes no carro, hoje eu fiz uma reunião com eles, eles me mostraram o programa, então a gente vai fazer muitos testes no carro, então acho que andar rápido não vai ser o foco principal, vai ser isso talvez no último dia, a gente vai tentar colocar voltas rápidas, mas o principal vai ser teste para mim, para eu, para eu refinar o que eu preciso melhorar na minha guiada, e realmente muitos testes de setup de carro, para a gente recolher a maior quantidade de dados possível para chegar para a temporada bem preparada, o ano você tem praticamente nada de teste, então esses três dias de teste aqui são muito importantes para você realmente recolher a maior quantidade de dados possível. E o que você acha que você precisa refinar na sua guiada, Felipe? Bom, eu acho que eu não tenho uma lista agora aqui, mas são realmente as coisas que, algumas coisinhas que eu realmente acho que eu ainda não estou 100%, talvez o manuseio dos pneus no tráfego, eu acabei esse ano, o pessoal acho que até falou, ah, o Felipe quando está na frente ele é rápido e depois não consegue passar, não é que eu não consigo passar, é que realmente o ritmo quando eu estive atrás do pessoal não foi tão bom, seja por motivo de setup de carro, seja por motivo meu, acho que eu tenho que melhorar um pouquinho nessa parte, tentar manter os pneus, a vida dos pneus mais alta quando eu estiver na briga, na batalha ali, e o que mais? Ah, tem outras coisas que eu, elas, as largadas, as largadas, eu acho que eu nunca estava conseguindo ter nenhuma largada boa até a metade do ano, depois da metade do ano eu consegui ter largadas boas, mas tendo largadas em constantes ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar para ter largadas constantes, várias coisinhas que eu acho que são relativamente fáceis de resolver, mas preciso de tempo e confiança com o carro realmente para conseguir resolver isso. E qual é a sua expectativa para o campeonato? Vai ser um campeonato diferente, vão ser três etapas por fim de semana, como é que você enxerga esse campeonato e suas possibilidades dentro dele? Bom, eu acho que tudo depende desse teste agora, a gente vai ver como é que a gente vai estar e principalmente os testes de pré-temporada ano que vem, mas vendo os resultados meus desse ano e da equipe, acho que eu posso colocar como o meu alvo para o ano que vem e ganhar o campeonato, obviamente, isso eu não posso dar certeza para ninguém, obviamente, mas é o que eu vou tentar fazer e eu acho que o potencial, seja meu como o da equipe, a gente tem capacidade para realmente ganhar o campeonato. E como vai ser esse novo estilo? Em três provas, o que isso muda? O que você está esperando? Bom, o campeonato vai ser bem diferente ano que vem, vão ser oito etapas em vez de doze e rodadas triplas em vez de rodadas duplas, as pistas vão ser relativamente diferentes, vão ser mais as pistas aquelas de rua ou que nem em Soja, essas pistas um pouco mais, como é que eu posso dizer? Parece, que nem em Soja, parece uma pista de rua, mas não é, no final das contas, mas vai ter a pista na Arábia Saudita, que eu acho que é uma pista de rua, enfim, vão ser várias, vão ser só três corridas na Europa e o resto tudo fora e esse novo formato é bem estranho, na verdade, você tem a mesma quantidade de treino, 40 minutos de treino, depois, desculpa, 45, acho, se não me engano, depois 30 minutos de classificação, você tem duas corridas curtas, a primeira corrida do final de semana, a posição de largada vai ser os oito primeiros invertidos da classificação, a segunda corrida vão ser os dez primeiros invertidos e a corrida no domingo vai ser a corrida principal com pit stop e com a posição de largada da classificação. Agora, boa sorte aí para você explicar para todo mundo que está te seguindo esse novo formato aí. Mas a Poliposition continua tendo quatro pontos de bonificação, coisas do gênero, porque senão a Poli passa a ser o oitavo lugar, né? Exatamente, exatamente, mas não, continua tendo os quatro pontos da Poli e a última corrida que você larga com a posição de largada, com a posição de classificação do treino classificatório é a corrida que mais vale também, né? Então, todo mundo realmente vai tentar fazer a Poli, mas digamos se você também não fizer, não sei se vai mudar muito também, né? Você consegue ganhar pontos ficando ali no top 10, então por isso é bem estranho, ninguém realmente acho que gostou disso, mas, mais uma vez, eu acho que o que vai valer para o ano que vem é a constância, né? Realmente ficar ali batendo na tecla o tempo inteiro pegando pontos, 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 pontos. Então tá bom, Felipe, muito obrigado aí pela sua participação, boa sorte, força aí nesse começo de 2021, a partir dessa terça-feira, e nós continuamos aqui na torcida. Vamos combinar de voltarmos a conversar na próxima semana, depois dessa fase inicial, dessa sua nova vida na Fórmula 2, combinado? Combinado, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, e a gente volta a ter contato semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.